Ela não pediu a ajuda dos outros pra vir ajudar, ela buscou, até encontrar. Quando ela encontrou, aí ela fez uma teste comigo. Porque às vezes a gente quando cai nesse problema de autopiedade, aí a gente até começa a culpar pessoas. Ficando na minha ajuda, filtrando na minha ajuda. Você tem que procurar qual foi a dracma que você perdeu. Pode ser o carinho, pode ser a sua doçura, o amor. Porque eu tenho que procurar o que falta, o que falta em mim, o que eu posso ajustar, procurar em mim. E eu vou procurar corrigir. Então essa parábola não fala muito, procura fazer, assim, eu gosto de fazer isso, de vez em quando eu sento, assim, o que eu posso fazer pra melhorar mais a minha relação com o meu esforço. Porque igual eu falei pra vocês ontem, o seu esposo de mim, os filhos se devem a boa, assim, cuidar, assim, a responsabilidade nossa. Mas não ponham ele na frente, no seu relacionamento. Porque eu falei pra vocês, os filhos estão de passagem na nossa vida. Eles vão querer, eles vão ir como nós somos, a nossa casa. E vai restar o nosso espírito. O amor, o carinho, o respeito, principalmente o respeito. Não se devem perder. Respeito mútuo. O amor, então, nem se diga. Se você, por algum motivo, sente que falta alguma coisa aqui, não sei se eu ainda, porque bate essa, bate esses pontos de interrogação bem grandes na cabeça da gente. Será que eu tô com o meu esforço só porque eu já me acostumei? Ou que eu ainda amo ele? Será que já é só o costume? Aí eu casei com ele, já me acostumei, deve ter aquele rosto todo dia. O amor não se pode perder. E às vezes a gente pensa que perdeu, não, ele tá aqui. Simplesmente ele, com o tempo, se acomodou, se acostumou e o casamento não pode virar um costume. Se o casamento vira um costume, perde a graça, vai caindo na rotina. E a rotina também é um dos grandes inimigos do casamento. Não esqueçam, nós temos que nós conversamos. Crie momentos, situações pra vocês, pra relação de vocês. E tem mais, eu costumo falar, a gente lê sempre os provérbios sobre a mulher sábio e tal, o que ela precisa e ela fazia. Eu até comentei com a Givaldo, meu Deus, nós não chegamos, nós não chegamos a 5% dessa mulher. 5% do meu geral, meu Deus, porque se vocês lerem os provérbios, direitinho, vocês vão ver que ela fazia. Ela pesquia, ela fazia comportas, ela guardava os movimentos, ela fazia o mundo, nós estamos longe de tê-la. Depois que você chega em casa, você vê, a gente não fica longe de tê-la, mas se a gente tentar pelo menos esses 5%, nós vamos virar, sendo realmente vulnerável. Porque nós temos muitos recursos, melhor ainda, nós temos recursos, nós temos recursos na mão. E aqui nesse país, principalmente, nós podemos ir ali no shopping, procurar uma roupinha pro meu esposo. Vou falar onde está a roupinha pro meu esposo. Como eu falei ontem pra vocês, pra essa minha história. Eu queria saber administrar o tempo de vocês dentro de casa, de uma tal maneira, que o marido, quando chegar cansado, não queira só se jogar na cama dormir. Vou tentar na cadeira pra assistir televisão. O que ele já venha pra casa fazendo pano, mas não é diferente. Porque se a gente casou, é porque a gente amava o nosso namorado. E se eu me caber com ele, é pra ele tê-lo perto de mim. Vinte e quatro horas, sabe Deus por quantos anos? Como a gente diz ali, até que a morte você faz. Eu falava, fosse assim pra todos. Nem todo mundo tem a capacidade de ficar com seus outros, com um dia até o fim. Mas se você casou com ele, porque você escolheu ele, ninguém obrigou vocês, vocês decidiram, vocês escolheram aquela pessoa pra estar do seu lado. Então é pra vocês serem felizes. E eu já falei pra vocês que pra nós como crentes, é uma obrigação sermos felizes. Pra mostrar pro mundo que realmente viveu em nosso coração, fez mudança e não somos diferentes. Nós somos felizes. E não importa a situação. Porque às vezes a gente até canta. Aqueles vinhos maravilhosos, eu vou passar e eu vou... Mas a gente sai da porta da igreja pra fora e se esquece tudo. Não esqueçam. Vocês tem jeito. Vocês tem jeito. Vocês têm canto. Vocês podem conseguir recuar na hora da raiva, na hora do medo e não cair na rotina e nem cair na depressão. Busquem a ajuda dos filhos de santo. Eu queria falar muito mais que tem aqui, mas eu quero muito que vocês aproveitem hoje que vocês deixaram a criança lá com o nosso... É o que vocês estão fazendo. E eu vou... E eu vou... E eu vou...